Como eu vejo as configurações da placa, clicando com o botão direito na tela Fianando na configuração dela Cara, essas mesmas dúvidas aí que vocês têm, cara Eu não sei se vocês sabem, tá ligado? Mas se vocês digitar na aba de pesquisa aí do YouTube Aparece Tá ligado? Perfeito! Mandei mais quatro pratos bater essa meta logo A meta vai subindo, cara Obrigadão pelos quatro Olha, cara, o cara fingiu que ia ruxar que foi Perfeito! É isso aí! Tá enxergando algo? Baseado! Baseado! Ganada! A bomba foi plantada Bomba na base A Baseado! Baseado! Fire na caixa! Fire na caixa! Fire na caixa! Fire na caixa! Não é isso não, tá ligado? Mas é bom pra você dar uma variada, pai, do tipo. Caralho, cara roxou, velho. Eu vou estar fora de ataque, mano. Ai, mano. Fudeu agora. Pariu, velho. Pô, fica difícil, cara. Esse cara já não tá matando, mas também não sabe escrever, cara. O cara morre ali no fundo do B. Eu não sei se esse cara tá quatro caixas. Eu não sei se esse cara matou ele no segundo andar. Porra, caralho, velho. Prende. Vai falar aí, cara. Não soa, adivinha, não. Por que tá me bangando, Cristo? Meu Deus do céu, não vai dar nada. Os caras não falam. Os caras só reclamam, cara. Caralho, velho. Filho da puta, assim. Porra, 99, seu cu, caralho. Puta que pariu, moleque. Eu vou ficar louco, brother. Eu vou ficar louco. Se eu fizer assim, o cara roxou a sala de erro, velho. O outro tá pinando. Ai, meu Jesus. Que língua é esse, Cristo? Que língua é esse, Cristo? O cara ainda tá reclamando F2, cara. Ainda não joga, hein? Não joga, cara. Eu tô reclamando. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Os benefício é a Fox PHD, cara. Lá da 30k de ZP. Porra, mas aí... Porra, mas aí... Ah, não. Ah, ah, ah... E aí e aí e aí e aí Pistão bem sucedida Pistão bem sucedida Boom Grab a headshot Double kill Fire in the hole Flash Ah mano fui Caralho Prodei velho Mano o cara vem dando tiro pro idiota Me dá prefire ainda mano Tá achando que tá no DM É mano É mano Você parou pra pensar um pouquinho velho Como é que tá meu time Como é que tá as lendas aqui Que tá jogando comigo Você parou só um pouquinho pra refletir Por que que eu tô freando Pra tentar fazer um round aqui pra ganhar o bagulho Você parou Porque até na faca eu tô morrendo E tem um cara do meu lado Você parou pra analisar isso daí Olha a hora que ele foi matar o cara Olha aí Esse aí é meu time Um pra seis Um pra cinco Esse aí é os caras Por que será que eu tô freando Por que será Caralho Ele não tira o cu da frente Você tá de fuzil meu filho Você vai Eu fico É o básico Você não fica na minha frente não Primo Mano é esse cara Tá perdido Cara Tá perdido Na vida Velho Porra Você deveria ser dizimado Cara Sua família Tem Caralho Jogar você fora Não é possível Ó mano Vai tomar Tchau Tchau